Você já reparou que o último episódio de The Baby in Theory faz referência ao primeiro episódio? Além de outras referências aí escondidas ao universo de Star Wars, Star Trek, Blossom e várias outras. Então fica comigo até o final porque este vídeo aqui vai melhorar ainda mais a sua experiência com The Baby in Theory. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é Uma Série. Eu sou o Luke, um grande fã de The Baby in Theory, fazendo um vídeo para outros fãs de The Baby in Theory, como eu tenho feito aí nos últimos meses. E como vocês têm gostado, eu tô trazendo cada vez mais. Hoje são 12 referências, já que tivemos aí 12 temporadas dessa série maravilhosa, são 12 referências escondidas aí que alguns fãs perceberam, outros não. Agora todos nós vamos ficar sabendo. Então já deixa seu like e já se inscreve que eu já vou começar a lista com uma referência ao universo de Star Wars. A gente tem várias referências durante essas 12 temporadas que são muito claras, isso é óbvio. Mas teve uma referência que passou despercebida por muita gente e que um olho ou outro talvez tenha pego. Lembra que tem um episódio que o Sheldon fica bêbado porque ele tem que dar um discurso lá e tal, ele tá muito nervoso, ele começa a beber demais e aí ele começa a fazer piada ofendendo um monte de gente e tal, não sei o quê. E o Leonard, pra sacanear, coloca um vídeo dele bêbado assim no YouTube. E aí no dia seguinte, quando o Sheldon tá assistindo o seu próprio vídeo, a gente vê a tela ali do YouTube aberta com o vídeo dele passando. E se a gente for ali pro ladinho, a gente vê o nome do canal dele. E o nome está lá como O-B-1, que em inglês a pronúncia acaba sendo O-B-1. Que é a mesma pronúncia do personagem Obi-Wan lá de Star Wars, que é um universo que eles amam e que é um personagem que o Sheldon ama também. Muito por isso, eu acredito que o canal seja do próprio Sheldon. Por mais que o Leonard aqui tenha feito a postagem, mas ele deve ter postado no próprio canal do Sheldon esse vídeo pra viralizar. Porque o Sheldon é assumidamente muito fã do Obi-Wan lá de Star Wars. E porque também a gente sabe que o Sheldon provavelmente tem um canal no YouTube, né? Porque um pouco tempo depois, ele começou lá o Fun with Flags. Que é um vídeo onde ele traz várias curiosidades sobre bandeiras pelo mundo. Então ele posta conteúdo na internet. Por isso que talvez ele tenha um canal no YouTube e por isso que talvez esse canal seja dele. Agora a gente vai pra uma outra referência escondida de Star Trek. Dessa vez, que é em uma das muitas participações do Will Whitton. Que é um personagem interpretado pelo próprio Thor, o Will Whitton, né? Que é uma versão ali dele. E que como vocês provavelmente já sabem, ele fazia lá o Wesley Crusher lá em Star Trek. Já tinha comentado isso em um vídeo passado. E aí tem um episódio que, de novo, o Sheldon bêbado, vejam só vocês, tá? Começando a ter, né? Um certo padrão aqui pro Sheldon. Mas tem um outro episódio que ele bebe por causa da briga que o Will Whitton tem com a Amy. Inclusive num episódio de Fun with Flags também. E aí o Sheldon vai tirar a satisfação com o Will Whitton lá na casa dele. E o número da casa dele é 1701, ou 1701. Que é o mesmo número da Enterprise, que é a nave lá de Star Trek, que eles viajam e tal. Eu não conheço Star Trek, gente. Desculpa. Espero não estar falando besteira, por isso que eu vou me limitar a falar isso. Era o número da Enterprise que é a nave lá de Star Trek. É só o que eu sei. Mas foi uma referência a esse universo também, já que o Will Whitton participava disso. A terceira referência escondida também é um número de apartamento, dessa vez da Amy. O número do apartamento dela, a gente já viu algumas vezes que o Sheldon foi pra lá, antes deles irem morar junto. O número era 314, ou 314. Que são os primeiros dígitos de pi. Pi a gente sabe aí que é 3,14 e zilhões de casas infinitas. Só que não dava pra colocar um número de apartamento tão gigante assim. Então eles pegaram os três primeiros dígitos pra colocar no apartamento da Amy. E que coincidentemente, ou não, é um número, né? O pi é um número que o Sheldon ama. E que inclusive ele sabe as primeiras mil casas, se eu não me engano, de cabeça. Tem um episódio que mostra ele contando ali já os últimos dígitos pra Amy e tal. Então ele gosta muito desse número, ele é um físico. E aí a namorada que ele gosta também, mora no apartamento que tem os primeiros três dígitos do número pi. Entendeu? Agora a quarta referência, a gente continua falando meio que da Amy, mais especificamente da Mayen Bialik. Que antes de entrar em The Big Bang Theory, né? A atriz que faz a Amy. Antes de entrar em The Big Bang Theory, ela já tinha sido citada em uma conversa entre o Raj, o Howard e o Leonard. Porque eles estão criando um grupo ali pra participar de uma competição de física, que eram eles três e o Sheldon, né? Porque era um grupo de quatro pessoas. Só que o Sheldon começa meio que subir pra cabeça, falar que ele é o melhor, que ele derrotaria todo mundo e tal, não sei o que. Porque eles expulsam o Sheldon do grupo e aí eles vão se enfrentar na final, só que eles precisavam de uma quarta pessoa. E quando eles estão ali conversando, o Raj dá a sugestão de chamar a Mayen Bialik. E isso que o Raj falou é verdade. A Mayen Bialik na vida real, ela é formada, né? Tem PHD e tal, tem na mesma área ali, parecida com a área que a Amy tem dentro da série. E essa referência você já deve ter visto em outros vídeos e sites e lugares que falam de curiosidades de The Big Bang Theory. Mas o que pouca gente cita é uma outra referência que eles fazem depois que a Mayen Bialik já está no elenco. Isso acontece em um episódio de Halloween, né? Que o Stuart vai dar uma festa de Halloween lá na loja de quadrinhos e tal, e todo mundo vai fantasiado. E a Amy e o Sheldon começam a discutir de que fantasia que eles vão, né? Porque eles querem de fantasia de casal ou de duplo, enfim. Só que eles nunca conseguem entrar num acordo, porque o Sheldon gosta de coisas muito diferentes do que a Amy gosta. E aí eles decidem colocar na loja os casais que cada um deles gosta, e na lista da Amy a gente consegue ver lá que um dos casais que ela gosta é a Blossom e o Joey, da série Blossom, que ela era a protagonista. Quinta referência aqui, vocês vão lembrar, é claro, da bandeira do apartamento do Sheldon e do Leonard, que é aquele leão amarelo, leão dourado, naquele fundo azul. Essa bandeira a gente conhece em um episódio de flashback, quando o Leonard conta a história de como ele conheceu o Sheldon, quando eles foram morar juntos e tal. E uma das coisas que tinha no contrato de colegas de apartamento era a bandeira do apartamento, né? A bandeira azul e tal, que nunca poderia ser colocada ou balançada de ponta cabeça, a não ser que o apartamento ou a situação estivesse apresentando algum tipo de perigo, alguma coisa muito, sabe, urgente. Aí sim eles poderiam virar a bandeira de ponta cabeça. E a partir daí a gente consegue ver algumas vezes a bandeira de ponta cabeça lá grudada na geladeira. A primeira vez que a gente vê nesse episódio mesmo, né, que o Leonard tá contando como que o elevador quebrou, né, que ele tá fazendo um negócio lá que ia explodir, ele correu pro elevador e tal. E antes do Sheldon ir lá ajudar, ele foi na geladeira e virou a bandeira ao contrário. Aí a gente vê em outras situações também, como no episódio da sétima temporada, em que logo no comecinho do episódio a bandeira já tá virada lá no fundo, que não sei exatamente o porquê nesse momento que a bandeira tá virada, mas que nesse episódio a Amy estraga completamente o filme do Indiana Jones pro Sheldon. Porque ela fala que se o Indiana Jones não tivesse no próprio filme, não faria nenhuma diferença. É aquilo que acaba com a vida do Sheldon. Então não sei se isso se configuraria ali como uma situação muito urgente ou muito perigosa ou muito ruim, a ponto de colocar a bandeira de ponta cabeça, mas não foi o Sheldon, porque antes de eles iniciarem essa conversa, a bandeira já tava ali virada. E a gente vê também num outro episódio lá no início da oitava temporada, que o Sheldon tinha saído e se mudado, porque tava tudo mudando, tava tudo ficando diferente e ele não queria vir pra casa e tal. E aí ele vai embora de trem e tal, isso acontece no final da sétima temporada. No início da oitava, que a Penny tá até de cabelo curtinho, o Sheldon liga pra eles pra conversar e tal, porque parece que ele foi assaltado, não lembro exatamente o que aconteceu. Mas quando a gente vê o Leonard e a Penny conversando com ele no telefone, a gente vê lá no fundo também na geladeira a bandeira virada de ponta cabeça. Porque toda a situação aí sim estava numa situação de estresse, de emergência, porque o Sheldon tinha ido embora, tinha acontecido um monte de coisa. Então pro Sheldon aquela era uma situação toda ruim que ele tava vivendo. Aí faz um pouco mais de sentido. E a sexta referência é uma que você já pode ter pego não só aqui em The Memean Theory, mas como o Sheldon of Man, por exemplo, que são duas sitcoms criadas pelo mesmo cara, o Chuck Lorre. Ele tem um costume de, na sua série, no final do episódio, ele coloca essa mensagem aqui. Isso aqui você já deve ter visto, né? Quando acaba o episódio, faz o tananana, coisa da Warner, e aparece essa pequena mensagem. Essas mensagens são conhecidas como os Vanity Cards do Chuck Lorre, que são mensagens que ele deixa pros fãs, que ele deixa pro público da série. Às vezes é um desabafo, às vezes é uma curiosidade sobre aquele episódio, às vezes é uma coisa sobre a vida dele, às vezes é uma coisa sobre os bastidores. São mensagens completamente aleatórias, mas que ele gosta de deixar pros fãs, pra galera que tá assistindo. Então se você tem curiosidade de saber mais sobre esse criador, esse gênio que cria tantas séries famosas, ou sobre a série em si, sempre que você quiser chegar ali no finalzinho do episódio e pausar, aí você tenta ler. É claro que sempre vai estar em inglês, então ou você tem que saber inglês, ou você tem que usar um aplicativo de tradução ali pra tirar foto e tal, mas às vezes tem mensagens bem interessantes, como lá em Sheldon, por exemplo, no último episódio ele cita que ele queria ter trazido o Charlie Sheen, mas não deu certo, porque as ideias não bateram e tal. Então às vezes ele usa pra se explicar também o porquê de uma decisão que ele tomou no episódio. Agora a próxima referência é sobre as camisetas do Sheldon, as cores das camisetas que ele usa. Você já deve ter ouvido falar na teoria das cores e tal. Isso se aplica de uma forma particular aqui dentro do universo The Baby in Theory, pra gente saber um pouquinho das emoções do Sheldon, já que ele não é um cara que costuma revelar pra gente. Mas falando em camiseta, antes de eu falar dessa parte, você precisa conhecer as camisetas da Maria Pontilhada, como essas aqui que eu tô usando, que é da minha esposa, a Bia, que faz esses bordados lindos, como essa daqui que eu estou usando aqui, The Baby in Theory, inclusive. Vai lá conhecer o trabalho dela no Instagram, o link tá aqui na descrição, você pode pedir uma como essa, em outras cores ou tamanhos, você pode pedir outras referências de The Baby in Theory, ou de outras séries, filmes, frases, letras, músicas da internet, enfim, do jeito que você quiser. E esse bordado também pode ser feito em camiseta, blusa de moletom, bastidor, eco bag. Mano, é só trabalho maravilhoso. Vai lá conhecer, já clica no link e já começa a seguir a partir de agora. Os pedidos pra esse ano, infelizmente, já se encerraram, mas já pode começar a pedir pra 2022. Ela atende lá pelo Instagram mesmo, é só mandar mensagem pela DM, entrega pro Brasil inteiro, inclusive o frete tá um pouquinho mais barato já há algum tempo, então é a sua hora de pedir a sua camiseta e ter uma areia pontilhada aí na sua casa. Pode uma como essa, é maravilhosa também. Já foi? Já seguiu? Então agora eu vou continuar falando dessa referência ainda de camisetas, porque o Sheldon, como eu disse, ele é um cara que não expressa muito bem as suas emoções, né? Então pra ajudar a gente que tá assistindo, a produção decidiu começar a aplicar uma versão ali da teoria das cores para o Sheldon. Então a gente consegue saber mais ou menos o que o Sheldon tá sentindo baseando nas cores das camisetas que ele usa. Como, por exemplo, quando ele usa uma camiseta vermelha, como essa que eu estou usando, ele normalmente tá numa situação de raiva ou de estresse muito grande pra ele. Quando ele tá usando a cor roxa, ele tá numa situação um pouco mais feliz, tá se sentindo feliz. Quando ele tá usando verde, ele tá numa situação de bravura, onde ele tá sentindo coragem. Quando ele tá vestindo azul, ele já tá ali num sentimento de esperança. Quando ele tá usando laranja, ele tá um pouco mais ambicioso e quando ele tá usando a cor amarela, ele está passando por uma situação que causa medo. Então através aí das cores, a gente consegue identificar o que ele tá sentindo a partir deste momento, sempre que você fosse de The Baby in Theory, sua visão vai ser completamente diferente. Agora você sabe o que ele tá sentindo sem ele dizer. A próxima referência agora é sobre aquelas fotos que a gente vê na geladeira da Penny. Já reparou que sempre que tá no apartamento dela, lá na geladeira tem um monte de foto de um monte de gente que a gente não conhece. E se eu disser pra você que essas pessoas estão envolvidas todas em The Baby in Theory? Sim, essas fotos são todas reais. Mas da atriz, a Kaley Cuoco, que faz a Penny dentro da série, ela tem esse costume de ir lá nos bastidores da série e tirar foto com a galera da produção, que não aparece na frente das câmeras. E aí ela pega essas fotos, revela e vai colocando ali na geladeira como uma forma de homenagem a toda essa galera que ajuda a produzir essa série incrível que a gente ama. Então é uma pequena homenagem ali que vai colocando na geladeira dela. E nessa mesma ideia de homenagem, a gente tem uma outra que é muito mais forte e impactante no apartamento do Sheldon e do Leonard, que é uma foto da Carol and Suzy. Eu não sei se vocês conhecem esse nome, se vocês já viram outros vídeos meus aqui do canal, talvez você conheça, mas a Carol and Suzy era a atriz que fazia a mãe do Howard, a voz da mãe do Howard. Ela faleceu de câncer, infelizmente, há alguns anos atrás, que foi a mesma época que a mãe do Howard, a personagem, acaba falecendo dentro da série também. A morte da mãe do Howard só aconteceu porque a atriz também faleceu. Então a partir desse episódio a gente consegue ver pequenininha ali uma fotinha 3x4, que eu acho que deveria ser maior, mas enfim, tem uma pequena foto ali da atriz pra fazer essa homenagem pra ela e essa foto fica até o final da série. Nona referência agora ao universo dos heróis, que é tanto citado aqui dentro de The Baby in Theory, que é um episódio que o Stan Lee faz participação, que ele vai dar autógrafos lá na loja dos quadrinhos do Stuart. E aí o Leonard, o Howard e o Raj, eles vão pra lá, mas o Sheldon não consegue porque ele precisa ir pro tribunal responder a uma multa que ele tomou no dia que ele foi levar a pena ir pro hospital, que ela tinha escorregado e quebrado o braço. E aí lá no tribunal, o nome do juiz que a gente vê ali na plaquinha é juiz J. Kirby, ou Kirby, eu não sei como que é a pronúncia desse sobrenome. Mas essa é uma referência ao Jack Kirby, que é um co-criador de vários heróis muito famosos, como o Hulk, o Thor, a galera do Quarteto Fantástico, alguns dos X-Men, o surfista prateado, enfim. Toda uma galera da Marvel, ele foi um dos responsáveis pela criação, e aí eles decidiram fazer essa pequena homenagem. Aliás, o Jack Kirby também é muito relevante no universo da DC Comics, então ele tá aí nos dois lados. E falando em Marvel e DC, a próxima referência aqui é justamente sobre isso. Você já reparou que durante as 12 temporadas aí, as referências que eles fazem são quase que exclusivas da DC Comics? Tirando essa parte que falou da Marvel, né, que é o Stan Lee, o Jack Kirby e tal. E uma vez aqui, outra ali, mas normalmente eles fazem mais referências à DC Comics. Quando eles estão com fantasias, quando eles estão com action figure, quando eles estão disputando alguns quadrinhos, é sempre do Flash, do Batman, é sempre da galera da DC. Por que será que eles fazem isso, né? Será que é porque a DC é melhor do que a Marvel? Calma, tô brincando, tô brincando, Marvettes, calma. É só uma zoeirinha aqui pra dar uma atiçada nos ânimos de vocês. Mas, na verdade, isso provavelmente acontece porque The Big Bang Theory é produzida pela Warner, e a Warner é detentora dos direitos da DC Comics. Então, a DC é da Warner, The Big Bang Theory também. É meio óbvio que eles fariam muito mais referências à DC Comics, é por isso que isso acontece. Aliás, só por eles citarem algumas vezes, pelo menos, e homenagear algumas pessoas relacionadas à Marvel, eu acho que já é uma coisa muito grande da Warner fazer. Porque normalmente tem uma rixa, né? E eles não querem deixar nada aparecer, como se as coisas da Marvel não existissem. Mas existem sim, e muito. Então, por mais que seja poucas vezes, mas só de eles citarem e homenagearem algumas pessoas, eu acho que já é uma decisão muito grande da produção. Chegando na penúltima referência aqui, escondida, e que poucas pessoas perceberam, e eu não faço parte dessas poucas pessoas, é uma referência que a própria The Big Bang Theory faz sobre a sua própria série. Mais especificamente, o último episódio faz referência ao primeiro. Tem várias referências, na verdade, mas tem uma que foi muito sutil e eu achei sensacional. Que na última cena, depois dos discursos do Sheldon e tal, tá todo mundo ali sentado, e comendo, e rindo, e fica aquela música emocionante pra acabar com o nosso emocional, com o nosso coração, com as nossas lágrimas. Se você reparar bem na Penny, ela tá usando a mesma camiseta que ela usa lá no primeiro episódio, a mesma blusinha, lá no primeiro episódio, quando ela acabou de se mudar ali pra apartamento. Mano, eu achei isso genial e eu fiquei, caramba, como é que eu não percebi isso antes? Mas eu achei incrível. E se a gente reparar também, o Sheldon tá usando uma camiseta do Flash, e naquele primeiro episódio, ele também inicia a série usando uma camiseta do Flash. Nessa ocasião, são camisetas diferentes, mas sobre o mesmo personagem. Então, também foi uma pequena referência. E aí eu falei, caramba, então deve ser com todos os personagens, né? Aí eu fui buscar e não, é só deles dois mesmo. Mas a da Penny foi mais surpreendente, porque é a exata mesma blusinha. E a última referência aqui é sobre o número perfeito. Antes de eu falar, vocês lembram? Deixa aqui nos comentários se vocês lembram, antes de continuar aqui o vídeo, qual que é o número perfeito segundo o Sheldon. Acabou o tempo, pra você que tentou lembrar e não conseguiu, o número perfeito segundo o Sheldon Cooper é o número 73. Ele tem toda uma explicação que é até plausível pra essa escolha dele. Você provavelmente está perguntando porquê. Não, não, não. 73 é o número 21 primor. Seu número 37 é o 12. E seu número 21 é o produto de multiplicar, sejam, para suas tias, 7 e 3. Até aqui, então, tudo certo. Vocês lembraram dos motivos do Sheldon. Agora, o que vocês talvez não tenham reparado é que essa explicação dele, né? Essa revelação do número perfeito ser o 73, acontece no episódio 73 da série. Eu não sei falar isso, sete-tagé, 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 no número 73. Enfim, o episódio 73 da série. Além disso, também o Sheldon constantemente é visto usando uma camiseta com simplesmente o número 73 no peito. E, coincidentemente ou não, o Jim Parsons, que é o ator que faz o Sheldon, ele nasceu no ano de 1973. Talvez por isso que ele é perfeito para esse papel. E talvez por isso que ele tem escolhido esse número. E, como se não bastasse tudo isso, há algum tempo atrás eu fiz um vídeo aqui com 73 curiosidades de David Mantheary. Então, se você ainda não ouviu esse vídeo, já acabou isso aqui. Só clica aqui para ir lá ver essas curiosidades, mas não sai antes sem clicar nessa bolinha para poder se inscrever. E também deixa aqui nos comentários qual dessas referências, desses easter eggs, mais explodiu a sua cabeça. E depois você pega o link desse vídeo e compartilha com todo mundo que você conhece, que também ama David Mantheary tanto quanto você. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Até a próxima e bazinga!